Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Matou o cara? Matou o cara? Matou. 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 Se matou, tá bom, filho. Menos, menos. Pegou ele? Não pegou. Não pegou? Não. Ah, mas agora pega. O ladrão atirou assim, ó. Ficou atirando. Já vem, mano. Foi por isso que meteu o barro nele. Ele tá�� com a pacete, cadê a motril? Já vem a correr. O ladrão que atirou? E aí E aí